Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, desde política, religião, tecnologia, os assuntos nossos do dia a dia. E hoje eu quero, como meu canal se traz é de um canal meio retrô, eu quero trazer para vocês, você se lembra do Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares? Ele foi uma série, o homem biônico, foi uma série que veio no Brasil entre os anos 74 e 78, 1974 a 1978 na extinta TV Tupi de televisão, era sensacional, foi muito bacana. Então vamos recordar aqui um pedaço, é só que eu vou colocar algumas imagens, porque a questão dos direitos autorais está demais, eu tive que remover o vídeo do Joe 90, só porque apareceu muito tempo alguns flashes que eu botei do programinha, então agora eu estou acertando a mão, para a gente matar a saudade. E a música aqui é midi, é para matar a saudade apenas, ok? Vamos lá? Torre para Steve, numa distribuição MCA, o homem de 6 milhões de dólares. Pode, você vai indo muito bem, cuidado com a inclinação, hein? Certo, mantenha a posição de acordo com os planos de voo, entendido. O que é que o Steve, uma panina no motor 3? Corre do motor 3, eu já fiz, não consigo estabilizar o avião. Clique automático do 3, não consigo controlar o avião. Ele está caindo, ele está... Ele está caindo, 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 ele Pois é né gente, que saudade não sei se vocês lembram, não sei se é do tempo de vocês, vou fazer 56 anos só posso botar essa pitadinha só gente, não pode mostrar muita coisa, infelizmente essa questão dos direitos autorais é chato por uma perspectiva, até eu entendo por um lado do financeiro, de gente que coloca aí, que ganha muito dinheiro em cima de mostrar uma produção que não é sua, mas caramba, se continuarem a fazer assim daqui a pouco realmente esses filmes antigos vão desaparecer da nossa memória, porque ninguém vai poder falar mais nada, obrigado pela sua atenção e até a próxima recordação aí, porque afinal de contas, recordar faz parte do viver, tchau tchau até o próximo vídeo